Oi pessoal, sextou, estamos aí com arte de novo, não é em cimento, não é em madeira, mas é uma arte necessária. Povo do céu, isso aqui é Rio Grande do Sul, já estamos aqui escorrendo suor no sol, ontem nós estávamos de casaco pesado, chuva batendo na cabeça e hoje já estamos aí com sol, lapino, escorrendo suor. E nós aqui na correria, Calu, na folguinha dele, ele me ajuda. Fizemos então essa semana a coleta de água da chuva para esses três galinheiros, nós temos dois galinheiros e uma gaiola pequena no meio. Tem bastante jovens aqui dentro, tem alguns galinhos, que eu preciso ficar com eles porque eu gosto demais deles, eles são muito bonitos, né? E também tem os pintos que ainda não podem ficar soltos por aqui, são pequenos ainda, né? E aí precisa muita água e esses danados sujam muito a água e também sempre faltando água para eles, né? E aí então a gente resolveu fazer o seguinte, isso aqui é uma bombona que a gente pagou 10 reais e a gente tinha, nós tínhamos ração... Nem espalha! É, nós tínhamos ração armazenada aqui dentro. Então o que que o Calu fez? Ele vai explicar, basicamente, já temos um vídeo no canal, a Karine vai deixar o link da gaiola dos fazão que foi feita a coleta da água da chuva para eles, né Calu? Então tu vai explicar o básico de novo, né? Não deu para a gente filmar fazendo porque estava chovendo, gente. Calu trabalhou na chuva para fazer isso aqui, né? É, praticamente na chuva. Aham. Não, mas deu, deu certo ainda. Deu umas estiadinhas, daí nós apurava um pouco mais. Sim. O que não dá é para deixar a água muito suja para os bichinhos, estava muito, muito sujo. Daí eles começam a ficar doentes, aí já tem que botar remédio e coisa, então a gente está fazendo uma coisa mais higiênica para eles também, né? Então a gente está fazendo com esses nípol aí, com a água direto e ainda mais da chuva, ainda não tem que botar água de Corsã, que é uma água que... É que já vem com algum aditivo. Com cloro, é água sem cloro também, então é bem mais saudável, né? O outro vídeo então nós tinha feito, nós temos um outro vídeo que foi feito nos fazão, que a Avon falou, ele foi feito quase a mesma coisa, mas daí nós já mostremos mais o passo a passo desses canos aqui, que ele é só um cano cortado e é embutido dentro. E daí, só que o outro nós fizemos nos fazão lá, ele era com T no meio do tapador, porque nós quisemos fazer no meio do galinheiro, lá embaixo, a captação. E aqui nós fizemos na ponta a captação, então nós usamos só uma curva e um tapador. Mas é muito prático. O cano é 100 milímetros, é bem prático de fazer. Depois que você pegar o jeito para fazer, é muito simples para fazer. E é bem bom porque capta bastante água e não falta água para os bichinhos, né? Toda a água desse lado aqui, dessa gaiola, vai cair dentro desse cano. E o lado de baixo nós vamos captar para outra coisa que vai ser feita no sítio e agora a gente não vai nem falar. Então, né, lá no final do cano, o Calu colocou um tapador e aqui a curva. Então, são quatro peças que precisam no total, né, para fazer assim. É um pedaço de cano para baixo, a curva aqui, um pedaço de cano no meio, no comprimento da gaiola que vai ser feita, né? É. E o tapador, então não vai muita coisa. E um balde velho, uma bombona, aqueles... É, tem o tambor, aqueles grandes. Tambor, isso. Mas é que depende da quantidade de água que tu precisa. É. Aquilo lá embaixo, então, a gente fez uma captação maior. A gente fez uma captação maior porque a gente quer aproveitar a água para as plantas lá também. Então, isso aqui, como nós fizemos praticamente só para as aves, não tem necessidade de ser uma bombona muito grande, né? Agora nós vamos mostrar esse lado aqui. Então tá, gente. Então, para começar aqui na bombona, a gente botou uma flândia. O nome disso aqui é flândia. Como eu uso o cano 25 milímetros, a flândia é 25 milímetros. Um lado é cano liso e o outro pode ser com rosca. Mas a rosca tu vai usar só se você botar alguma coisa com rosca, uma luva com rosca, mas não tem necessidade. Nós fizemos tudo colado. Então, a flândia, ela tem essa borrachinha que é a vedação. Daí a gente faz o furo do tamanho disso aqui. Encaixa ali dentro e aperta lá de dentro essa peça aqui. Lá de fora as borrachinhas com essa parte com a borrachinha, principalmente para não dar vazamento aqui. Daí segue assim com esse cano aqui, bem coladinho. Não vai dar vazamento nenhum porque isso aqui trabalha com pouca pressão, não é? Com pressão que nem de rua, assim, né? Agora nós vamos para a segunda parte que o galinho do laic está ali. Ele não está cantando. Ele está nervoso. Ele quer saber o que está acontecendo aqui na gaiola dele, gente. Mas já vão deixando o galo laic e se inscrevendo no canal. Então tá, pessoal. Agora eu vou mostrar como é que foi feito aqui. A gente fez o cano, passou o cano e passou um T. Que nós demos continuidade para os outros lá embaixo, para as outras gaiolas lá embaixo. Então para dar continuidade tem que ter um T. Aí no último tu bota só uma curva porque daí não vai ter continuidade quando você bota no último. Mas assim ó, para botar, por exemplo, o nipple. O nome dessa pecinha aqui, chama de nipple. Aí você vai no... Nesses lugares que tem coisas de aviário, só tem trecho de aviário. Aí a gente compra isso aqui. Olha quem está aí do nosso lado. Está espiando aí o que estão fazendo. Ele foi o primeiro que tomou água. Ele vai tomar. Não. Ele foi o primeiro que tomou água porque ele domina essa gaiola. Ele é curioso esse bichinho aí, né? Ele é curioso. Tá, pode explicar. Já fizeram um vídeo dele, Vanessa, Karine? Não. Sobre que tipo de ave que ele é. Ainda não, mas mora dela. Mas vamos explicar. Eu achei que ele ia tomar água. Ele está por ali, mas não tomou ainda. Então, continuando. Esse nípolo aqui, ele tem esse pininho aqui ó. Esse pino aqui, tem que ser feito um furo aqui no meio do cano. Da espessura disso aqui, que isso aqui entre para dentro. Não muito mais folgado, porque isso aí ele pode vazar. Mas ele tem uma boraxinha de vedação. Ele é bem complicadinho de colocar. Mas não é difícil, assim, não é impossível. Então, assim, bote ele aqui dentro do cano e torce ele. Daí ele vai ficar que nem ali torcido, né? Daí é isso. Daí ele fica... Daí só que tem um segredinho no nípolo. Mas no final... No final do cano tem que botar um tapador, né? Se não, não segura a água, né? Se não, não segura bem colado, né? Tem um segredinho que eu descobri fazendo, né? Porque os primeiros que eu coloquei, começou a vazar. Começou a pingar. Mas o que tem de errado nisso aqui? Daí fui testando, testando. Ele tem que ser colocado certinho para baixo. Se ele for colocado um pouquinho torto, um pouquinho de lado, ele vai continuar pingando. Aí ele não vai dar uma vedação. Tem que ser bem reto. E aqui também, tem que ser um nível bem reto. Aí ele vai dar a vedação. Talvez, se for direto da água de rua, que tem mais pressão, ele vai dar a vedação. Talvez ele não fique pingando quando está um pouquinho torto. Mas como a gente já faz captação, a captação não dá tanta pressão. Então ele tem que ser colocado bem retinho para ele não dar o... Continuar pingando, né? Senão ele molha tudo o chão, né? Eu vou pegar uma varinha, enquanto o Calu vai explicando. Daí para encostar lá, para vocês verem como está caindo a água. Como ela cai. O Calu pode continuar explicando. Mas é mais ou menos isso aí que foi explicado, né? Então a gente quer fazer isso com todas as outras gaiolas que nós temos aqui, para facilitar a água, né? A água... É muito transtorno estar correndo toda hora. Tem que estar vendo se a água está limpa. Se a gente sair um dia de manhã e voltar de noite, a gente nunca sabe se a água vai estar... Chega de noite, às vezes a água está suja. Olha o pato lá. Para os patos não dá certo porque os patos não gostam disso. Daí tem que ter um reservatório mais grande de água. Ó gente, eu estou com uma varinha ali bem na pontinha. Tem um pingo de água ali. Esse pingo de água é importante ficar às vezes, porque daí a galinha já sabe que é água, né? A galinha vem, encosta o bico ali e mexe. E aí cada vez que ela encosta e mexe, desce uma gota de água. Cada vez. E é assim que ela vai matar a sede dela. E aí uma vez que ela veio, ela já vai saber. E as outras vão vendo e vão vindo também. Então é bem simples, né Calu? É. E o nipple foi feito justamente para isso. Então a curiosidade da galinha é esse pininho colorido. É esse pininho... Metal. Metal. Daí ele vê esse brilho aqui e elas vão lá e pinicam. Aham. Eu estava terminando de fazer a instalação aqui. O laiquinho já veio ali e deu uma pinicadinha para ver o que é. De curioso. Daí eles vêem que tem água ali, né? Uhum. Não tem problema. Eles pegam imediato, sabe? A água. Não tem problema. Você pode fazer, colocar, tirar a água. Eles vão pegar imediatamente. Dizem que os coelhos também tomam assim. Nós vamos fazer até um teste na próxima vez aí. Vamos fazer teste. Se vai dar certo com o coelho também. Ah, seria muito bom, né? É. O pato talvez ele até vai tomar água também. Mas ele gosta muito de água. Ele gosta de fuçar o bico na água. É. Então não sei se vai se adaptar bem a ele, né? Mas a gente tem isso para as galinhas. É uma mão na roda. Eu super recomendo porque se a gente quer sair a gente bota bastante comida para elas e a comida está beleza, né? Agora a água é um problema sério. A água tem que estar limpa e eu vinha nessa luta, né, Calu? Sempre lavando. Quase todo dia tinha que lavar. Chegava aqui e estava virado. Ah, é um sufoco isso. Né, cara? É verdade? Tu está feliz agora? Olha o povo aí. Canta para eles. Hoje tu não quer cantar, né? Está de greve hoje. Está de greve. Então, gente, o vídeo de hoje era esse. Não é muita coisa. A gente queria gravar fazendo, mas não teve como. Correndo para pegar um pouco da chuva, né? A gente queria mesmo ver o resultado também com a chuva, né? E aí quem sabe na próxima que a gente vai fazer tem mais uma para fazer. Mais duas. Duas, né? A gente consiga fazer o passo a passo junto, gravando tudo certinho. Mas acho que as explicações estão sendo bem legais já, né? Então vão correndo atrás. Vão se programando. Só interrompendo um pouquinho. Outra coisa aqui, ó. Não sei se vocês viram antes. A Karine mostrou. É... Com arame aqui. Esses danadinhos, a primeira coisa que eles têm para... A gente coloca esse cano para dentro e ele sobe em cima, né? É. E se não está bem firme, aí começa a balançar e pode acabar vazando lá. Ou até quebrando o cano, assim. Um galinho grande, um galo maior. Esse pode até quebrar o cano. Aham. Então a gente já fez uma amaração com arame. Ele amarrou lá na ponta, né? O arame e aqui. Justamente para isso. Para evitar vocês pular em cima aí. Para não ter problema de quebrar o cano, entortar, para vazar água. Ele está aqui para me dizer que ele comeu todas as folhas de couve e ele quer mais. Gente, se inscrevam no canal. Até mais. Até segunda vez. Não esqueça do like. Isso aí. Inscreva-se também. E siga a gente no Instagram, né? Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.